O reator está quase desligado. Os operadores do reator 4 estão trancados num caminho que leva diretamente ao desastre. Não há como retroceder. Eles ainda não sabem disso, mas a morte é certa. Com 30 megawatts, o xenônio ainda está sendo criado, mas não está sendo queimado. O reator está repleto de veneno. Para agravar a situação, o reator não está quente o bastante para produzir vapor suficiente. O único jeito de aumentar a potência com segurança nesse estado é fazendo isso bem lentamente, em um período de 24 horas. Mas Jet Love quer que isso seja feito rápido. A Kimov e Top 2 9 só podem fazer uma coisa. Eles começam a retirar as barras de controle. Dezenas de cada vez. Tiram a metade, tiram 3 quartos. E a potência ainda não sofreu alteração. Então eles começam a retirar todas as barras. Existiam 211 barras de controle no reator 4. A Kimov e Top 2 9 retiraram completamente 205. Lembrando que as barras de controle são os freios deste carro. De 211 barras, apenas 6 ainda estão no reator. Quanto ao combustível, esfriou. Por isso, o coeficiente de temperatura negativa não está mais impactando a reatividade. Mas ainda assim, a contaminação por xenônio ainda está forte. O melhor que podem fazer é aumentar a potência para 200 megawatts. As barras de controle foram retiradas. O sistema de emergência foi desconectado. A única coisa que ainda há no reator é água e xenônio. É uma da manhã. O teste começou há alguns minutos. Desculpa, é o que conseguimos. São 200 megawatts. Retiramos quase tudo. Se é tudo o que temos, é tudo o que temos. Mas o teste exige 700. Stoliar Chuck, vamos nos preparar. Ligue a bomba 4. Não, só um minuto. Stoliar Chuck? Mal temos vapor suficiente. A turbina vai ficar lenta para o teste dar resultados válidos. É o suficiente. E se colocarmos mais água, vai haver ainda menos... Dizem que é o suficiente. Eu sei o que estou fazendo, Stoliar Chuck. Bomba 4 conectada. Temos que alertar ao Coden Chuck que a tubulação vai bombear. Deixe ele para lá. Kishenbaum. E o vapor no tambor de separação está muito baixo. Cinco atmosferas. Muito bem, vamos ajudar. Aumentem o máximo que puderem. Temos que parar. Desliga essa porcaria. Vocês têm 15 minutos. 15 minutos. Eles também poderiam ter 15 dias. O problema que eles enfrentavam não tinha solução. A potência estava muito baixa, a água estava muito alta. O teste já estava arruinado. Os resultados teriam sido inúteis. Mas Dyatlov ignorou. Tudo o que ele queria era concluir um teste. Uma e vinte e dois da manhã. Restam menos de dois minutos. Yuvichenko, engenheiro mecânico, está na sala dele. Perê Voschenko, o gerente de sessão do reator, está no salão de reabastecimento, bem acima da cobertura do reator de mil toneladas. Detarienko e Kodenschuk, operadores de circulação, estão na sala de bombeamento. Nenhum deles foi informado sobre o teste. Não sabem o que está prestes a acontecer. Uma hora, vinte e dois minutos e trinta segundos. Topto9 vê um relatório do sistema de computador escala do reator. Considerando a ausência de barras de controle suficientes, o computador recomenda que o reator seja desligado. É claro que está dizendo isso. Não sabe que estamos fazendo um teste. Muito bem, camaradas. Mais alguns minutos e tudo terminará.